Olá alunos e alunas, tudo bem? Em meio às nossas discussões sobre a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos tratado sobre as metodologias de ensino. Para contribuir com essas discussões, hoje faremos um diálogo com o professor Dionísio Buraki, um educador matemático que tem se dedicado a uma dessas metodologias, que é a modelagem matemática. Gostaria de agradecer ao professor Dionísio pela presença e já inicio pedindo para que ele comente um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação na educação matemática. Bom, primeiramente agradeço o convite que me foi formulado, né? É sempre bom estar presente nos momentos em que se fala sobre a educação e se fala sobre o ensino da matemática e principalmente sobre a modelagem matemática. Bom, eu posso dizer que a minha vida estudantil começou muito cedo ainda no século passado, né? Nos anos 49, 50, né? Fiz parte dos meus estudos em União da Vitória, Porto União, União da Vitória e depois voltei para, fomos para Ponta Grossa, onde concluí a parte dos meus estudos intermediários, né? E em 1970 comecei a fazer a licenciatura em matemática aqui na própria Unicentro. E depois fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, né? E sempre tratando das coisas que falam sobre o ensino, sobre a matemática, principalmente a minha grande preocupação é a educação básica, né? E agora que eu vejo assim bastante ampliada no sentido que já envolve a educação infantil, os anos iniciais, fundamental, dois, né? E o ensino médio. Então é um prazer muito grande dizer que todo esse tempo tenho me dedicado exclusivamente mais à pesquisa da modelagem matemática, envolvendo inclusive a educação infantil. Professor, com certeza a sua fala trará muitas contribuições para a nossa formação e como então falamos, né? Da matemática para as crianças, eu gostaria que o senhor comentasse, compartilhasse conosco um pouco sobre a sua visão, né? Em relação à matemática na infância. Bem, sobre a matemática na infância, nós podemos dizer assim que na infância, nos primeiros anos da infância, a criança fala, a fala dela é uma fala que não é com as coisas da matemática, não é sobre assuntos da matemática e ela tem um, vamos chamar, um conhecimento social, né? Que é aquele da família, que se faz no dia a dia, que se faz nas ações da criança, nas oportunidades em que se fazem presentes, a criança se comunicar e às vezes ali sai, algo sobre matemática, mas que não é da matemática em si. É uma linguagem de comunicação, mas porque o conhecimento, vamos dizer, social é o conhecimento do comum, do dia a dia das coisas, né? E nessa idade, a criança nem tem uma estrutura ainda que possa ir adquirindo, vamos dizer assim, conhecimentos já mais sistematizados. Então, a criança fala um, dois, três, perto, longe, aqui, ali, mas é a linguagem de comunicação, né? Quando nós pensamos mais com o desenvolvimento dessa criança, nós pensamos mais num outro tipo de conhecimento, são o conhecimento físico, né? É o conhecimento físico que é onde nós trabalhamos com os objetos da realidade externa, que é com cor, com peso, com textura, né? São algo que a criança percebe no seu externo, né? No seu dia a dia. Então, mas ainda ali já começa um outro tipo de conhecimento, por exemplo, se a criança diz assim, aquela roupa, camiseta, vestido, o tênis é vermelho, é azul, é preto, ela, na verdade, ela já tem, veja, ela já tem um outro tipo de conhecimento que é um pouco mais mais reflexivo, né? Porque para ela distinguir o vermelho do preto, ela já precisa ter um sistema, né? Algo que, então é um outro tipo de pensamento que a gente chama do pensamento físico, né? Mas ela ainda não pode dizer outras coisas, né? Agora, e esse conhecimento, depois vem o conhecimento lógico, matemático da criança, é um conhecimento que ela vai, é um tipo de conhecimento que ela vai, é uma construção progressiva da criança, na medida em que a criança vai tendo relações, né? Ela vai estabelecendo relações com os objetos, porque no conhecimento social não se estabelecem relações, ou se estabelecem muito frágeis, no conhecimento físico já começa a estabelecer algum tipo, mas no conhecimento lógico, matemático, já há uma, já há uma, já é uma progressão do pensamento da criança. Então, quando a criança diz assim, ah, ali tem dois objetos, dois, o dois não está ali, os objetos estão, por exemplo, duas maçãs, duas frutas, mas o dois, o dois foi uma relação que ela estabeleceu mentalmente, então isso já é um outro tipo de pensamento, né? Por isso que a matemática a gente não pode ensinar pelo conhecimento social, porque ela tem que estabelecer relações mentais, né? Então, e é importante que a criança vivencie, né? Como se diz, progressivamente também, a criança vai trabalhando com esses aspectos. Então, numa simples atividade, às vezes, de arrumar uma mesa para a família, pode solicitar a criança, essa criança, na hora do almoço, por exemplo, vai colocar os pratos à mesa, aí ela pode pensar, quer dizer, ela começa a ter um outro tipo de pensamento, porque ela vai ter que relacionar cada pessoa com um prato, então esse já é um tipo de relações aí, né, que elas começam a estabelecer. E assim por diante, né? Então, de início, eu penso que não se deva nem forçar essas coisas nas crianças pela sua própria estrutura cognitiva, e quando ela começa a ter essas possibilidades de circunstâncias, de ações, em alguma ocasião, começar a trabalhar isso de uma forma que você possa promover nessa criança progressivamente o estabelecimento de relações, né? Que quando aí a matemática começa a se tornar, né? E aí vem as operações, né, que as crianças fazem, porque as crianças fazem muitas relações, né? Então, as operações de classificação, de seriação, né, elas estão acostumadas a fazer no seu dia a dia, então se você tem balas e vai distribuir entre duas crianças, pedir para elas distribuírem, elas vão fazer a distribuição, bom, eles estão fazendo alguma coisa, eles sabem quanto é mais, quanto é menos, né, quem ganha mais, quem ganha menos, isso, bom, isso já começa a estabelecer relações, né? Então, e a criança tem que ser incentivada, né? A gente tem que criar situações em que a criança possa, desenvolvendo essas suas aptidões, né? Muito bom ouvi-lo. Professor, o senhor é uma das referências, né, no Brasil, em relação à modelagem matemática, na perspectiva da educação matemática. Uma metodologia de grande potencial, né, nós acreditamos, para o trabalho com as crianças. Nesse sentido, gostaria de ouvi-lo falar sobre a possibilidade de adoção da modelagem matemática com as crianças, né, nos anos iniciais, e quais contribuições essa metodologia traria para o trabalho com a matemática. Bem, a modelagem matemática, ela começou aqui no Brasil nos anos 80, né, e ela veio do que nós chamamos da matemática aplicada. Mas, como eu era na oportunidade, à época, eu era professor da educação básica, ou ainda que chamava-se primeiro, segundo grau, né, e eu estava muito preocupado justamente com o ensino e com a aprendizagem. Foi isso que me levou a buscar um mestrado. E a modelagem se fazia como uma oportunidade, se apresentava como uma oportunidade de fazer algo diferente. Apenas que quando eu comecei a trabalhar com a modelagem, eu trabalhava na perspectiva ainda da modelagem na matemática aplicada. Mas, como eu era professor do ensino fundamental, da educação básica, atualmente, a minha preocupação era outra. Eu fui movido por outra preocupação, é melhorar o processo de ensino e aprendizagem, a comunicação da matemática. E eu fui, eu busquei a área da modelagem, porque eu já tinha participado de algumas palestras, já tinha visto que era algo que poderia ter potencial para fazer aquilo que eu gostaria, que era de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. E aí, então, foi que quando eu fui fazer o mestrado, e a minha dissertação de mestrado, ela teve como tema a construção de uma casa. E foi justamente quando eu comecei a perceber a importância da matemática, e pelo tema, pela casa, quanta matemática envolvida na construção de uma casa. E daí veio vindo o gosto por me aperfeiçoar melhor na modelagem matemática. Saindo da concepção, eu tive uma ruptura com aquela concepção da matemática aplicada, em 1989, isso depois de ter feito, em 1998, quero dizer, quando a gente já tinha feito doutorado, tudo, mas uma questão ainda, ela não podia ser aquela matemática no sentido da matemática aplicada, porque considerava que a matemática aplicada já era para quem conhecia a matemática, porque para você aplicar algo, você precisa conhecer esse algo. E a matemática, na fase em que nós trabalhamos, na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, ainda é um momento de construção de conhecimento, de formação de conceitos, de proporcionar à criança a formação de conceitos. Então, ainda não estava feliz. E aí fui buscar justamente na área, nos estudos de William Ingerson, em 1980, quando ele trouxe uma concepção de educação matemática. E ele trouxe essa concepção de educação matemática, e dizendo assim, com uma pergunta que ele colocou, que para mim foi básica, o que há na educação matemática, de tão fundamental, além da matemática? E essa pergunta dele foi o que o moveu a mostrar que, para o ensino da matemática, existem outras dimensões que estão envolvidas no ensino, que não apenas do conteúdo da matemática. Ninguém faz a educação matemática sem a matemática, mas também não se faz sem outras coisas. Não adianta saber apenas o conteúdo da matemática, se você não tem, se você não respeita o desenvolvimento do estudante, se você não vê as suas aptidões, se você não vê, vamos dizer assim, o interesse pelo próprio estudante naquele assunto da matemática, porque nós temos as múltiplas inteligências, uns são mais dados à fala, à escrita, outros são mais aos números, outros são mais a outros aspectos. Isso precisa ser feito. E a psicologia, ela pode te trazer um conhecimento melhor do estudante, do seu desenvolvimento, das suas necessidades, porque o grande problema, de um modo geral, da criança é o problema físico, é o problema cognitivo, é o problema social, enfim, são coisas que estão tudo junto, estão todas ligadas. Então, isso foi me despertando, tanto que aí eu fui também ver o aspecto da sociologia, das ciências sociais de um modo geral, mas chamo de sociologia as várias áreas das ciências sociais, que trabalha com um aluno que tem problemas, com um aluno que é de comunidades diferentes, que precisa de outros tipos de atendimento, a educação de jovens e adultos, que clama por uma necessidade de se ter formas diferentes de fazer a educação de jovens e adultos. Não é trabalhar com jovens e adultos, já que já tem mais de 16, 17, 20 anos, com a mesma maneira que se trabalha com uma criança de 8, 10 anos, 12 anos. Então, tudo isso foi construindo um referencial teórico que foi me dando sustentação para os procedimentos que foram adotados na modelagem na educação matemática. E depois ainda tinha a filosofia, mas também tinha outros aspectos, por exemplo, as dinâmicas da sala de aula, o problema da linguagem, que muitas vezes a comunicação é extremamente importante também. Então, assim, eu fui construindo um referencial teórico que pudesse dar sustentação àquilo que eu gostaria. Desenvolvendo o estudante mais autonomia, desenvolvendo o estudante sua capacidade de promover suas aprendizagens, de assimilar as coisas, enfim, de um desenvolvimento que fosse num sentido compreensível, que ele formasse um conhecimento, mas que ele soubesse o que estava fazendo. E foi assim que surgiu o que a gente chama de modelagem na concepção da educação matemática. E a adoção dessa metodologia, eu acho que ela contribui muito com os nossos estudantes, porque ela quer um paradigma que se estabeleceu das ciências modernas. A modelagem matemática trabalha sobre o paradigma da complexidade do Hiddigar-Mohan. Então, é desfazer tudo o que estava feito, porque a ciência moderna, ela foi o quê? Ela foi colocando tudo nas caixinhas. Ela foi colocando a história, a geografia, a língua portuguesa, a ciência, a matemática, enfim, em cada uma das caixinhas. E nós vemos assim que nessa fase da educação, até 14, 15 anos, ainda há um bom espaço para a construção das coisas, da formação, enfim. E que aquela compartimentalização em caixinhas começava a não fazer muito sentido mais para mim. E por isso que a modelagem matemática, ela parte de temas. Então, os temas, eles é que dão origem aos nossos estudos. Então, a minha disposição para trabalhar com o ensino básico, com a educação infantil, naquele tempo chamava-se ensino primário, foi justamente porque chegou um momento em que eu me perguntei, por que nós falamos tão mal do professor quando nós recebemos os estudantes da quarta série? Que ao invés de ir depois vendo a formação desse professor, que ela é, vamos dizer, ela é uma formação, ela não é específica, ela é formação geral. Então, como é que nós podemos, se nós, professores de matemática, não damos conta, que fizemos especificamente matemática, não damos conta da aprendizagem para esses alunos, como é que um professor, então, que tem que dar português, história, geografia, educação física, etc., 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 vai poder fazer tudo? E foi aí, então, que eu comecei a me voltar, mais especificamente, para a adoção da modelagem nessa fase da educação. É claro que eu faço em outros níveis, mas também começou a merecer um espaço especial nas minhas coisas, nas minhas pesquisas, a educação nos anos iniciais, na educação infantil e nos anos iniciais. Muito bom ouvir esses fundamentos da modelagem matemática, as possíveis contribuições para o trabalho com as nossas crianças. Então, nós sabemos que aprendemos nesse momento que a modelagem matemática parte de um tema e existem outras etapas de encaminhamento para essa metodologia. O professor poderia comentar conosco sobre essas etapas, talvez exemplificar para ficar claro para os nossos estudantes? Bom, então, a modelagem matemática, como eu disse para vocês, eu acabei me separando um pouco, eu rompi um pouco com aquela modelagem na concepção da matemática aplicada. Para isso, eu tinha que construir outras coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar com professores, eu percebia que eu tinha um tema para trabalhar, mas achei que eles gostariam também do tema. No meu caso, quando fui construir a minha dissertação, eu tinha um tema que já era específico, então esse eu tinha que manter. Mas também fui observando que muitos professores gostavam do tema, mas também tinha muitos que não gostavam do tema. E eu comecei a perceber assim, mesmo aqueles que não gostavam do tema, depois, com o decorrer, passavam a gostar. Mas eu vi que era interessante partir de um princípio, partir do interesse das pessoas. E esse interesse, ele está fundamentado na filosofia de John Dewey, ele está fundamentado nessa filosofia da educação de John Dewey. Eu acho importante, porque quando a pessoa tem interesse, ela vai se motivando depois. Porque se você não tem interesse, por exemplo, por uma máquina fotográfica, você nem vai fazer nada. Mas se você tem interesse, então você vai tentar conhecer a máquina, e você vai ver como é que sai a foto, como é que se reproduz, como é que sai o filme, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que se revela o filme, como é que se faz a fotografia. Bom, por quê? Se você se motivou para aquilo, a partir de um interesse. Então, na educação, na modelagem matemática, eu decidi que a gente partiria de dois princípios. Primeiro, partir do interesse dos grupos que trabalham, porque a modelagem trabalha em grupos pequenos, de três, dois, três, até quatro, até quatro pessoas. E nesses grupos pequenos, então, é assim, partir do interesse do que o grupo. Então, se formam os grupos e se parte do interesse desses grupos. Então, quando parte do interesse deles, veja que eu já consigo, porque o Dewey dizia o seguinte, que a grande preocupação do professor é sempre estar motivando o seu aluno. Por que que se precisa motivar? Porque possivelmente ele não trabalha com aquilo que ele gosta, não faz aquilo que ele gostaria. Talvez se você fizesse dessa forma, isso não quer dizer que você vai passar toda a responsabilidade para o aluno fazer o que ele quer. Mas você é o mediador, você passa a ter o controle das coisas, você é apenas parte daquilo que ele gosta de trabalhar. Esse é o grande desafio, porque você trabalha com o plano de aula, tudo prontinho, acabado, você chega lá e você trabalha bem. Você cumpre aquele seu plano de aula, mas e sobre o ponto de vista do estudante? Quanto faltou para ele? Talvez ele não estava interessado, talvez isso, talvez aquilo. Então, enquanto por um lado, quando você prepara um plano de aula rígido, tudo, você satisfaz a burocracia da escola, satisfaz as orientações, tudo. Mas quando você vai trabalhar livremente, poxa, você dá oportunidade ao estudante de se colocar. Aí você começa a promover o diálogo, porque quando você leva tudo pronto, é o roteiro que você tem que fazer. Se o aluno tenta ir para lá, você traz ele para cá, porque você tem o roteiro para cumprir, você tem um programa, você tem isso, você tem aquilo. Então, você vai conduzindo. O ensino dessa forma se torna um ensino diretivo, eu acho que, vamos dizer assim, empobrecido. Quando você permite que o estudante possa escolher o seu tema, você está dando a ele oportunidade de ele se colocar. Veja, isso está dentro daquelas concepções da educação matemática, da sociologia, estou dando interesse àquilo, por exemplo, que talvez a comunidade dele trabalhe, ou talvez aquilo que lá na propriedade do seu pai, ele tem um interesse sobre a agricultura, ou isso, ou aquilo, enfim. Eu estou dando oportunidade para que eles trabalhem com aquilo que eles gostam. E assim, por outro lado, também, o que nós precisamos ver é que os estudantes, quando eles trabalham com aquilo que eles gostam, eles assumem a corresponsabilidade também da aprendizagem. Porque, veja, o grande problema dos nossos professores é fazer com que o aluno aprenda. Tem que fazer o aluno se motivar. Agora, se eu parto daquilo que ele já gosta, ele vai se motivando e vai se corresponsabilizando também pela sua aprendizagem, porque quando ele gosta, ele vai embora. Então, se você precisar, toda hora, está incentivando esse aluno. Ah, vamos estudar, porque estudar é bom, porque não sei o quê, não adianta. Essas conversas não adiantam. Ah, leve o aluno. Então, é fazer as coisas de modo que a criança possa se sentir bem e que ela queira, sim. A partir daquilo, ela queira fazer as coisas. Então, esse é assim, e as etapas da modelagem, então, ela parte, então, do tema. O tema, às vezes, é um tema que eles conhecem, às vezes não conhecem, mas aí tem uma outra etapa que chama-se a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é justamente para se conhecer sobre o tema. Às vezes é um algo, por exemplo, vamos lá fazer uma visita na Sanepar. Vamos dizer isso. Que é a nossa Companhia de Água e Saneamento do Paraná. Mas vamos lá conhecer a Sanepar. Bom, então vai lá conhecer, etc. Eles não conhecem. Eles sabem que a água chega na sua torneira, que o esgoto sai por aqui, vai para lá. Mas agora eles lá vão conhecer como é que ser. Como é que eles captam a água, como é que eles vão purificar essa água, que tipo de materiais que eles utilizam, como é que vem até na nossa casa as águas. Bom, então, essa pesquisa exploratória é o momento em que o estudante vai fazer um apanhado de dados, de informações, justamente para que na terceira etapa, que chama-se levantamento do problema, ou dos problemas, ele possa ter assim, o que eu quero responder, o que eu quero, qual é a minha dúvida nessa pesquisa aqui. Ah, eu quero saber qual é o dia da semana que se gasta mais água, por exemplo. Aí, bom, ele vai fazer a pesquisa, vai buscar os resultados daquela questão que ele levantou, fazendo uma pesquisa no bairro, fazendo pesquisa na sua rua, saber qual é o dia da semana que se gasta mais água, nas casas, às vezes é segunda-feira, às vezes é sexta, às vezes é sábado, enfim. Mas ele vai buscar essa resposta. Então, e para buscar essa resposta, na verdade, ele vai precisar de conteúdos, que podem ser matemáticos ou não, dependendo do nível da escolaridade. Por exemplo, uma criança que está falando sobre dinossauros, daqui a pouco a criança tem interesse em saber o que come o dinossauro. Talvez ela não saiba. Isso não é uma questão matemática, mas é uma questão, não deixa de ser um problema. Porque se considerar que problema é tudo aquilo que você não tem entendimento de início, mas que você vai buscar dados para tentar responder aquilo, então o que come os dinossauros também é uma questão que precisa ser resolvida. Então as pesquisas vão dar o que eles comem, se são vegetarianos, se são carnívoros e assim por diante. Bem, então, essas etapas da modelagem e depois finalmente vem a quinta etapa, que chama-se análise crítica das soluções. Então, será que aquela solução que nós encontramos para aquela situação, ela é favorável? Então vem uma discussão muito rica com as crianças ou com os jovens ou com os resultados dos problemas levantados, para se discutir o que é que, na verdade, aquilo propiciou. Então pode ter problemas que tenham mais de uma resposta, tem problemas que têm apenas uma resposta, tem problemas que envolvem números inteiros, decimais, e às vezes envolve animais, pessoas, e esses são grandezas discretas. Uma pessoa, duas pessoas, um animal, dois animais. E às vezes, então, não pode fazer um problema e resolver, e dar duas pessoas e meia para resolver um certo problema lá. porque aí não tem metade da pessoa. Então, aí é o momento em que você também, além de trazer essas situações, de discutir as soluções, você começa a trazer os elementos. Por exemplo, tem certas grandezas que só podem ser contadas um, dois, três, que são os naturais. E outras que podem ser grandezas contínuas, por exemplo, temperatura, que ele pode sair do 1 ao 5 graus, ele passa todo o percurso do 1 até o 5 graus. Então, essas coisas a gente faz nessa fase que chama-se análise crítica das soluções. Bom, professor, então, diante de todos os seus argumentos, para finalizar, gostaria que deixasse algumas orientações ou alguns conselhos para os estudantes de pedagogia, né, que sentem interesse em trabalhar com modelagem matemática. Bem, o que eu poderia dizer aqui? É preciso tentar coisas novas. Eu tenho visto que na pedagogia, principalmente, tem se dado muita êxase a jogos. Mas nós podemos ter outras alternativas, que são as metodologias, né, que podem também, de maneira eficiente, ensinar a matemática. E prazerosamente também, né, assim como os jogos são lúdicos, tem a ludicidade, tem esse aspecto. Os temas também, eles são extremamente importantes. Então, o que eu aconselharia? Primeiro que o professor, né, É claro que essas etapas da modelagem, no ensino lá, com as crianças bem pequenas, né, eu digo de três, quatro, cinco anos, é diferente. As crianças não têm oralidade, só têm oralidade. Eles não sabem escrever, mas eles sabem se comunicar. Então, perguntar o que essas crianças gostariam de ver, o que elas gostariam de saber, né, partir de ações simples com a modelagem que vai envolvendo, tentando envolver essas cinco etapas. É claro que elas se modificam também, porque lá não são problemas matemáticos, como eu disse, mas poderia ser o problema de outra natureza, mas não deixa de ser problema, tá certo? Então, há algumas adequações, por exemplo, eles não vão fazer pesquisas em sites, não vão fazer pesquisas, né, mas eles podem se comunicar com seus pais, com seus primos, com a sua família, com seus colegas, perguntar quais os tipos de brincadeiras que eles gostam mais e etc. E a professora pode começar a fazer uma experiência, né, e penso que se as pessoas quiserem fazer, sempre haverá alguém, tá certo? Pronto a dar o respaldo, a dar aquilo que precisa para o professor se sentir seguro de realizar uma prática com modelagem, né, e que comece por experiências simples, coisas pequenas, que seja uma pequena brincadeira, mas tentando seguir aquelas etapas, o tema, a pesquisa exploratória, os problemas que podem ser levantados daquela pesquisa, a solução dos problemas que nem sempre são matemáticos e não precisam ser matemáticos, né, e essa análise das soluções, né, então eles fazem uma brincadeira, que seja de uma música, e que essa música tem movimentos, tudo. Então eles podem fazer análise dessa música, saber se as crianças estão no ritmo certo, eles podem filmar, eles podem, eles podem, vamos dizer assim, fazer uma filmagem disso tudo, e podem ver se a criança tem o ritmo, se está no tom, se está no, enfim, elas podem fazer análise dessa atividade, e podem ver se a criança tem, onde o professor precisa dar mais atenção na psicomotricidade, ou no aspecto da socialização daquela criança, que às vezes a criança é tímida, isso e aquilo, então o professor tem oportunidade de estar verificando esses aspectos, né, então eu aconselho assim, que tentem, eu tenho certeza, que quando as pessoas entenderem a profundidade e a potencialidade que tem a modelagem matemática, nós vamos ter muitos trabalhos maravilhosos. Professor, muito obrigada por suas contribuições em nossa formação, gostaria de saber se tem mais alguma orientação, alguma dica para esses futuros pedagogos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre educação, falando sobre modelagem na concepção da educação matemática, e principalmente para os pedagogos, que eu penso assim, que podemos contribuir, e me colocando à disposição, para se eles quiserem realmente experimentar a modelagem matemática, sinto-se à vontade, sempre haverá alguém que lhes dê respaldo. Muito obrigado. Nós que agradecemos aos nossos estudantes, deixo a dica de pesquisarem os trabalhos do professor, há muitas publicações com os fundamentos da modelagem matemática, e com as práticas, com modelagem matemática. Bons estudos a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto